O que é um intervalo? Exercícios de intervalo. Simples e composto. Simples é quando fica tendo a oitava. Composto é quando ultrapassa a primeira oitava, a oitava que está. É o tipo de intervalo. Pode ser melódico, quando é melodias, diversas, ou harmônico. Pode ser melodia ascendente ou descendente. Pode ter os exemplos. É harmônico. São acordes. O pilamento é no mínimo duas notas. Duas ou mais notas. Vai ter que ter no mínimo duas notas. Há um exemplo aqui de formação, de intervalo melódico. Em segundas, Dó por Ré. Aqui tem até um exercício. Do Mi para o Fá, o Mi Fá sustenido. Aqui tem em segundas. Em terças, formar intervalo é Dó. Em terça de Dó é Mi. Tudo intervalo melódico. O ponto de harmônico também é só empilhar. Aqui é mais para falar qual é o intervalo. Dó por a quarta do Dó, a quarta do Mi, Sol, Ie, Mi, Alá. Depois Fá. Esse bemol em quartas. Depois exercício de quintas, sextas, sétimas, que são exemplos. Tem necessidade de fazer agora. A fermata. O sinal de fermata é sempre colocado no final do sol, do solfejo ou da música. Indica mais ou menos o dobro do tempo ou do que está tocando. Ou sempre é um acorde. É uma melodia. Dó que seria em intervalos de terça. Um exemplo. Vai subindo na escala. Clássico de solfejo. Dó mito de mínima. Cada figura que vale dois tempos. Um 4x4 que é o C. vai subindo. Sobe em terças. Aí tem inversão da terça que é sexta. E volta. Mas é a mesma coisa que seria terça. Volta em terça e solta na fermata. Em quarta a mesma coisa. Um exemplo aqui. A quarta do Dó. São exemplos práticos sem acidente para não ter confusão. Quanto mais simples o solfejo é melhor para fixar. Aí a pausa de mínima para completar. E a pausa. Aí tem um exemplo de quintas e sextas. É o mesmo esquema. Volta em sétima. Oitava e oitava. O foco aqui seria a fermata. Então ela vai durar sempre o dobro do tempo. Ou mais ou menos o dobro do tempo. Porque é mais para falar que finalizou. Há um resumo aqui de intervalo melódico. intervalo composto é quando ultrapassa a primeira oitava. Então no caso aqui Dó. Seria um Ré. Na outra oitava. Não na primeira. É oito. Por isso que é composto. E aí vai. É um exercício de semínima. Subindo. Do Dó até o Sol. Volta. O clássico de solfejo com a fermata. Depois em quarta. Precisa os clássicos de solfejo né. Sempre esse caso assim. Então são exercícios clássicos de solfejo. Em segundas, terças, quartas, quintas e sétimas. Depois ultrapassam a primeira oitava. Mais o uso da fermata. Resumo de intervalos e suas... distâncias né. Tchau. 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 Tchau.